Leão, horóscopo do dia para ele e para ela, o leonino meu ser de luz, uau! Leão, lua e urano fecham uma parceria muito próspera na casa 10. O significado é simples e maravilhoso. Turbina a sua ambição, você fará tudo que estiver ao seu alcance para se destacar no trabalho. Essa postura deve sim despertar rivalidades entre você e colegas oiudos, hein? Ainda mais se houver uma oportunidade de promoção em jogo. O problema é que disputas só vão dificultar o trabalho para todo mundo. Não, não deixe seus colegas te dar perrengue, tá bom? Talvez valha a pena estabelecerem algumas regras em comum, acordo para acalmar os ânimos. Ou seja, procure se entender melhor com colegas. No amor, a lua enquatratura com o Saturno, alerta um romance com um crush influente. Ou do trabalho, pode enfrentar turbulências. Procure ser mais flexível, melhorar o diálogo. Ou vai ser difícil se entenderem. A vida 2 também deve enfrentar alguns obstáculos respeito às diferenças. E concentra-se nos planos em comum. Palpite do dia 02-2074. A cor para você é prata. E a compatibilidade amorosa. Maicon, aquário, escorpião, sargitário e virgem. Essa é a sua compatibilidade amorosa. Taurino, meu ser de luz. Uma pergunta para você. Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada. Brigas sem motivos. No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores. Faça seu mapa astral 2990. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo. 2990, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo. Promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Música Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.